Bem amigos policiais e bombeiros militares, boa noite a todos. Estamos aqui para gravar mais uma revista eletrônica, agora a nossa sétima revista. Agradecer sempre aos companheiros que estão acompanhando e informar-vos que a partir desta semana nós vamos começar a colocar as postadas aqui no blog, ou sábado ou domingo, porque geralmente do meio da semana acontecem eventos até sexta-feira, como aconteceu na sexta-feira passada, e que eu tenho que participar e muitas vezes chego muito tarde e não dá tempo de fazer a gravação e a filmagem. E às vezes até um assunto que interessa a todos, portanto, vou começar a gravar no sábado, postar no domingo, que aí você, durante o expediente aí na sua casa, dia de semana, você vai ter todo o tempo do mundo para estar assistindo o nosso vídeo. Agradeço aos companheiros que mandam e-mails, que gostam da nossa programação, que gostou da ideia e que tem me ajudado, tem caído doações na conta. Muito obrigado a todos vocês, tá? Um grande abraço a vocês aí. Continua aqui, continua aqui firme. Eu sei que muita gente quer me ver pelas costas, muita gente deseja o meu mal, muita gente quer me derrubar, mas eu também sei que tem muitos amigos que me defendem, que me conhecem, conhecem a minha história de luta, não é de hoje, são mais de 20 anos aqui dentro, eu não sou um aproveitador de plantão, não cheguei aqui agora caindo de paraquedas. Pelo contrário, sempre fiz muito para a categoria e nunca cobrei nada de ninguém por isso. Tenho sempre procurado ajudar. E o dia que eu não estou ajudando, até parar, é que eu não vou. Coloquei esse vídeo aí da Polícia de São Paulo, que eu achei muito interessante, isso diz muito da nossa realidade policial militar. Não só de São Paulo, como de Brasília e de todo o Brasil. Nós, policiais militares, estamos sendo tratados de lado. O governo tirou as responsabilidades que são deles, da segurança, da saúde, da educação, e está deixando que a população encontre as suas saídas. Ou seja, quem quer ter segurança, tem que contratar segurança. Então, o rico tem condições de ter segurança, o pobre não tem, correto? A saúde, quem tem condições, paga um plano de saúde, porque os hospitais estão na Bíblia da Falência. E a educação nem se fala. O professor ganhando uma miséria também, e os colégios, uma porcaria, nosso ensino é fraco, as escolas estão despegradas, o ensino público é muito caótico no nosso país. Portanto, a educação, saúde e segurança deixou de ser prioridade do governo há muito tempo. E ele começou a dar prioridade mais para obras, porque obras dá voto, né? Coloca lá, mostra para todo mundo, e na época da eleição ele disse que fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Enquanto isso, os trabalhadores do funcionarismo público vão pagando um preço muito caro por essa forma de política que eles adotaram daqui para frente, certo? Sexta-feira, aconteceu um movimento que eu participei, até discursei no carro de som, juntamente com o coronel Abud, defendendo a nossa polícia, o que está acontecendo, cobrando do governo as 13 promessas, mais uma vez, formando do nosso salário. E esse movimento é muito interessante, que eles também denominaram o Movimento Unificado, onde está junto a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares. Ficou marcado um grande evento para o dia 8. Dia 8 às 16 horas, vai haver uma concentração em frente ao prédio do Ministério do Planejamento. Nós da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares fomos convidados. Nessa ocasião, todos esses segmentos estarão fazendo algo nesse dia. Muitos estarão paralisando, fazendo assembleia, dando um grande sinal para o governo federal que dê insatisfação da área da segurança pública de Brasília e do Brasil com relação à política adotada pelo governo federal e os governos estaduais em relação a reajustes salariais desses segmentos. Então é muito importante que o senhor Isário faça aqui um convite, que o policial militar e o bombeiro militar que estiver de folga no dia 8 às 16 horas compareça nessa assembleia que vai acontecer na frente. Não vai ser bem uma assembleia, vai ser uma reunião de todos esses movimentos. Uma reunião. E nós fomos convidados. Eu acho que é interessante a gente participar. Sexta-feira foi muito corrido, muito em cima. Não deu tempo de a gente fazer uma divulgação mais ampla. Inclusive o pessoal da Polícia Civil, da Polícia Federal, falou, olha, eu queria ver mais presença dos policiais militares. Vamos ver se a gente vai estar junto aí nessa data. Essa semana que vem agora também, a partir de amanhã, nessa semana que se inicia, acredito que vai haver uma reunião com o pessoal do governo local. Para ver a situação do adiantamento das nossas parceiras, do risco de vida, o adiantamento. Sempre eu estou sendo bem claro e bem sincero para todos os senhores. Não acredito que o governo vai dar muita coisa para a gente. Não estou acreditando que ele vai antecipar mais nem as parceiras. Só acredito que eu vou cair no nosso contra-cheque. Foram muitas promessas, documentos assinados e não cumpridos, promessas eleitorais não cumpridas, certo? Um descaso total com os PM e os bombeiros da capital do país, onde nós depositamos todos os nossos votos e nossa confiança no governo que aí está. E hoje, estaria amarrando. E é importante que os companheiros saibam que a gente tem que continuarmos mobilizados. Irmos nesse movimento do dia 8. Irmos na Assembleia no dia 15 de agosto, que é o dia D, e da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, com relação aos acordos que foram feitos com o senhor Vilmar Gaceda e o governador de Brasília, em relação aos nossos pleitos salariais. Informo que se nós não continuarmos mobilizados e não lutarmos juntos, em pouco avançaremos, ou em quase nada. Como eu disse, o governo não tem cumprido a parte dele. A PM cumpriu a dela, certo? Nós fizemos a nossa parte e estamos fazendo a nossa parte sempre. Aconteceu aquela Assembleia no dia 20 de agosto, no dia 20 do mês passado, agora de julho, e, como eu falei para vocês, não tinha nada para levar para a categoria, como não tiveram o que levar. A única coisa que fez foi querer ser Marte, querer ser o Bonito, o Bambambam, eu posso, eu sou o cara, eu sou o Bambambam da vez, os caras do movimento são frouxos, nós é que podemos, nós é que fazemos. E até pouco tempo atrás, eles estavam aqui do lado de cá conosco, mas não quiseram seguir a nossa linha de negociação. Respeitamos, cada um fez a sua parte, achou por bem execrar a minha, a Angélica, o Russo, como culpados. Eu acho incrível uma situação dessa, dizer que nós somos culpados de estarmos sem reajuste salarial. E o pior nem é isso. O pior é que tem companheiros que dão corda e acreditam numa coisa dessa. Companheiros, eu pergunto, que culpa eu tenho nisso aqui? Eu sou governador de Brasília? Sou eu que assino reajuste para a PM do Bombeiro? Se fosse, ah, meus amigos, vocês já tinham resolvido isso há muito tempo. Eu sou deputado, eu fui rei deputado, então nem o poder de chegar no governador para negociar com ele, frente a frente, o poder da caneta para pagar, eu não tenho. E quem tem, não está fazendo a sua parte. Quando nós entramos no movimento, foi para lutar para pegar a reestruturação da carreira e a hisonomia salarial. Eu fiz a reestruturação da carreira juntamente com os companheiros do movimento, discutimos com o comando da PM, estamos discutindo com o comando do Bombeiro para juntar as duas agora, e está tudo pronto. Ou seja, aquilo que foi incumbido para a gente, nós fizemos. Falta o governador de Brasília encaminhar isso para o Congresso Nacional para ser votado. Aí nós vamos começar a luta ali embaixo na área federal. Então, o que foi incumbido para a gente, nós fizemos. E mais, pegamos um governo naquele momento, se você olhar todas as reportagens, eu tenho algumas gravadas no blog, depois eu vou colocar. O governo disse que não daria um centavo de aumento para a gente. Eu gosto que nós pegamos 200 reais, muita gente diz que é uma merreca, esse reajudo salarial. Eu concordo. Não dá para nada. só que houve um acordo naquele momento que ainda não foi cumprido, que era estender para os aposentados esses 200 reais, e fazer antecipação das parceiras do risco, e trazer o pagamento do auxílio moradia para o GTF pagar. E isso é que o governador não cumpriu, e nem o senhor Vilmar Lacerda. Mas que esta semana disseram que vão nos chamar, vai dar a continuidade nas negociações, vai encaminhar para o Ministério do Planejamento, que vão ver se isso aí vai acontecer, se é uma verdade. Agora, dizer, companheiros, que nós fomos vendidos, é uma injustiça. É uma injustiça, companheiros. Companheiro, eu moro de aluguel. Eu moro de aluguel. E o cara vem dizer que eu recebi 250 mil reais para acabar com o movimento. Em primeiro lugar, eu não acabei com o movimento. O movimento unificado é composto de 20 pessoas. Três delas estavam na última assembleia, que eram o Jabá, o Joseni e o Sansão. Todos eles discursaram em cima do carro de som. Todos eles tiveram a oportunidade de dizer se era a favor, se era contra, por que que era. Ninguém falou nada. Agora não. Vem dar uma de coitadinho, que são os bons, que nós é que estamos errados. Correto? Agora, o que é pior de tudo, falar no carro de som, que eu sou um traidor, e que recebi 50 mil reais para não subir no carro de som. Meus amigos, eu estava com minhas séries marcadas em janeiro, e cancerei a minha séries com a minha família para vir para dentro do movimento. Eu reprogramei minha séries para o mês de julho. E na data que eles marcaram a assembleia, eu tinha marcado uma viagem para Caldas Nova só para passar um final de semana com a minha família. Foi o que eu fiz. Eu tive que ir em Caldas Nova, como eu contei na postagem anterior, ainda peguei uma infecção intestinal, vários problemas. mas, graças a Deus, me curei, estou aqui de volta, e não tirei minhas séries normais. Mais uma vez, não pude viajar, não pude sair, em detrimento da nossa luta, porque houve reuniões essa semana, no dia da viagem minha para Caldas Nova, houve uma reunião com o Vimaraceto, o Movimento Unificado participou, certo? E como eu disse para vocês, reunião por Itiqueira eu não todei. E foi comprovado. Foi comprovado. É só você olhar, o que foi que eles ganharem com isso? Você ganhou algum reajuste até agora? O governo recebeu eles? Nós já fomos recebidos, mais uma vez pelo governo, e vamos ser de novo, certo? Então, rapaz, eu não faço politicagem, eu faço política séria. Já falei, se for para eu ser candidato, para que algum dos senhores tenha que ser punido, expulso da PM, eu estou fora. Eles agora, o que eles ganharem com isso? Vão responder, correndo o risco de perder suas profissões, seus empregos, e não foi por falta de aviso. Nós falamos várias vezes, não vá sozinho, espere, nós estamos juntos no movimento, vamos encerrar. Dia 15 é o dia D. Enquanto não vencer o prazo de sair as parcelas em agosto, ainda está dentro da negociação. Agora, se dia 15 eles não pagar, aí eu, eu, subtenente Ricardo Pago, vou desencadear uma campanha contra esse governo. Aí, quem quiser ir comigo, vamos lá, vamos estar juntos, vamos lutar, como eu sempre fiz. mas eu não vou participar de negociação com o governo depois do dia 15 de agosto. Ou ele cumpre, ou ele não cumpre. Porque se não cumprir, que eu perdi, no ano de 2013, nós ficaremos sem aumento que a Dilma já disse, não vai dar. E no ano de 2014, não pode dar aumento que é ano de eleição. Olha a zebra que nós vamos ficar. Então, como é que a gente negocia com um governo desse? Um governo que nós depositamos toda a nossa confiança e toda a nossa esperança. Portanto, eu não vivo de ilusões. Não acredito que o governo vai dar nada. Se der, só acredito quando cair no contra-cheque. Mas não é porque eu não acredito que eu vou deixar de lutar. Estou na luta e estou com cada um de vocês. E você que me conhece, que sabe quem é o subtenente Ricardo Pato, dentro da Polícia Militar, meu abraço, meus agradecimentos, continue acreditando e crendo. Eu não sou deputado, mas se um dia for da vontade de Deus, eu serei. Aí sim, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar terá um representante que será classista e não partidário. É isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado mais uma vez. A revista está aí. Está um maior sucesso, a revista eletrônica. E as novidades dessa semana estarei colocando no blog. Acompanhe sempre o blog, divulgue, mande e-mail do vídeo para os companheiros de vocês. Para divulgar, isso aqui tem que ser um jornal interno nosso, para a gente poder se comunicar e saber dos acontecimentos. Mas um jornal sério, não com mentiras, não com querer ser herói, não com querer ser o bambambam da história. Não. Com o intuito de manter você informado e que cada um dos senhores sabe o que está acontecendo. Aos companheiros aposentados, meu abraço. Vocês que me mandaram mensagem de Tocantins, de Vitória Espírito Santo e de outros estados do Brasil, sempre eu tenho recebido. A minha amiga de Planaltina, que me mandou um e-mail muito bacana. Muito obrigado. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu sei que Jesus está com a gente nessa luta e vai ser feito conforme a vontade dele. Se não for da vontade dele, não adianta a gente remar contra a maré. E quem quiser remar contra a maré vai dar com os borros na água. Certo? Eu estou aqui com a minha serenidade, vou continuar lutando por todos nós, mas de forma coerente. No dia 22 de novembro eles estão enterrando 30 anos de polícia. Não são 30 dias. Tá? Está faltando apenas três meses para tudo isso. Então eu tenho uma carreira aqui dentro de respeito. E não vou jogar tudo por água abaixo, querer ser o mate, querer ser expulso, querer ser preso, para querer ser o bambambam da história e dizer que eu sou tal. Não. E sair ainda por cima. Pegar uma cadeia, ser expulso e sair de mão vazia. Isso é o pior de tudo. Esse é o pior de tudo para querer se aparecer para os outros. Aí eu estou fora. Certo? Agora, se você confia no Paço, na Angélica, no Ruso, Coronel Abut, Coronel Sérgio, Coronel Brambiga, Capitão Chacon, enfim, todos os que estão fazendo parte do movimento unificado, nós vamos continuar lutando. Caso contrário, dia 15 de agosto a gente vai dar uma oportunidade realmente para esse pessoal que diz, que consegue e faz as coisas. Vamos ver se eles são bons mesmo. Vamos ver se eles são bons. Se eles assumirem, quando nós encarmearmos a reestruturação e a isonomia para o Congresso Nacional, aí a gente vai dar oportunidade para eles ir lá lutar e conseguir aprovar isso aí. Vamos ver se eles são bons mesmo no negócio. Certo? Não ficar de garganta furada, não. Ficar de papo furada aqui dizendo que é o tal. Certo? E que furando no preço. Se eles é que são bons. Certo? Se eles são bons, onde é que eles estavam na época da 11-134, quando foi elaborado? Onde eles estavam na 12-86? 2003, quando nós fizemos vários e vários manifestos e conseguimos vários reajustes para os policiais e bombeiros militares de Brasília. Na época do Rolix, que ele era o governador, e era a maior guerra para a gente conseguir as coisas. Certo? Então, onde é que estavam essas pessoas? Eu tenho uma história de luta aqui dentro. Não estou aqui brincando, não. Certo? Então, meu, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma semana abençoada. E vai dar tudo certo em nome de Jesus, porque eu creio em Deus. Certo? Se for da vontade dele, o reajuste não sai. Se não for, esse Aguindego vai ter que cair em 2014. Essa é a minha luta daqui para frente. Um abraço.